Bom dia, flores do dia! Iniciando mais um vlog pra vocês do carro, porque somos o que? Passeadores! Arthur está aqui, está indo passear também, porque nasceu numa família de gente que gosta de bater perna, então, vamos bater perna. Karina está ali. Bom dia! Na frente está minha mãe e o Cleiton Caio não quis vir dessa vez, porque estamos indo onde? Passear! Karina e minha mãe estão de óculos novo, vou mostrar tudo pra vocês, gente. Uma empresa... Se você não tem tempo, está corrida, a vida está difícil, vou mostrar pra vocês que até eu duvidava que isso existia e que era bom, e era, hein? E era não, é. A gente está indo ajustar, né? Porque como é pela internet, depois a gente tem que ajustar a alcinha, né? Pra não ficar caindo. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Estou indo trocar o macacão do Arthur, que ele ganhou e ficou super a conta que essa criatura está crescendo e está perdendo roupa, assim, ó. Adoidada. E depois nós vamos... Sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Barracão, gente. Barracão. Faz tanto tempo que eu não vou no barracão. Eu vou levar vocês comigo, claro, né? Porque sou dessas. Então, bora em mais esse vlog aí de um monte de coisa junta e um monte de coisa que vocês gostam de assistir. Vem com a gente. Olha, olha quem está de óculos novo. Gostou? Gostei. Está linda. E o Arthur? Dorme. E a Karina? Óculos novo. Minha mãe também, mas aí depois eu mostro pra vocês. Agora estamos indo para o barracão. Né, filha? Uhum. O que você vai fazer lá no barracão? Comprar coisa pra mim. Ah, é, né? Ela ganhou a mesada do vovô dela e ela fica no fone kit pra gastar, né? Aí vai lá comprar. E aí, Arthur? E o Vodinha ganhou a mesada do vovô, filho? O vovô falou que vai guardar no cofrinho pra mamãe não gastar. Vovô é fogo. Então, quando chegar lá no barracão, eu mostro pra vocês. Bom, gente, chegamos aqui no barracão. Eu e minha companheira. Fala, oi, mãe. Ó o óculos dela, que lindo, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês os detalhes. E olha quem tá aqui, ó. Ah, moleque. Nós já temos a estratégia pra passear, entendeu? Vocês acharam que eu ia ficar dentro de casa, parada? Não é que, ó. Meu pacotinho de amor tá aqui junto comigo. Então eu vou olhar algumas coisas e mostrar pra vocês, tá? Vamos ver as novidades. Bom, gente, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês. Mas, assim, tá muito cheio, muito, muito cheio. Aqui não tá tanto por causa da área das tapoeiras, sabe? Mas lá na frente, na parte dos cristais, tá muito cheio. Mas eu vou mostrar pra vocês. Fiquem tranquilos. Não no detalhe, tá? Não é um tour da loja. É só pra vocês verem mais ou menos como que é. Olha que coisa mais linda. Olha que linda, gente. Tem de tudo pra você no barracão. Legal. E não para de chegar no lugar. 24,90. Tô vendo aqui um jogo de pratos. Vamos indo. Gente, olha essas taças, ó. Vou falar em realeza. 6,99, ó. Prato francês. Ó, prato francês. Zellier. Roxa. Por 6,99. Laranja, cristal. 6,99. Prato 6,99. Também gostei dessa aqui, ó. O 6,99 cada. Agora imagina só. 9,90. Ah, é. Pra ajudar o papai a passar a roupa. Passar a roupa do Arthur. Tá, essa tá super barata aqui, ó. Tem de 4,99, ó. Eu gosto dessas lojas, porque dá a possibilidade pra gente também ter coisas boas. Coisas bonitas, sabe? Então, assim, eu acho que vale super a pena. Olha, panela de pressão. 50 reais. Legal, né? Essa linda suqueira, aquele cristal. Ó, eu separei um desse aqui pra mim, ó. 50 reais. Ó, que legal. Não tem a suqueira, né? Aí eu queria levar essa bombonier pra colocar do lado. Essa linda suqueira, aquele cristal. Muita coisa linda, gente. Aqui as canecas. 50 reais. Olha essa que legal. Dá pra escrever com giz, ó. 10 reais. Baby. Dá pra escrever com giz, ó. Dá pra escrever com giz. Gostei dela. Legal, né? Olha. Aí dá pra você escrever a mensagem que você quiser. Legal. Gostei. Uma dessa eu coloco. Quero mais representante. Eu escrevi. Me sirva. Cadê o Soares? Olha essa. Ai, que linda. Ai, que linda essa. Olha a sua daqui, mãe. Eu e você. Eu e você. Conta o Arthur. É verdade. E o Caio, né, poxa? É. Bom, deixa eu passar ali pro outro lado. Ó, gente. Eles montaram uma ilha só de cristal aqui, ó. Olha essa fruteira. 30 reais, ó. Tem uma ali que eu me encantei. Deixa eu mostrar pra vocês. É muita coisa linda, gente. Olha essa molheira. 7,99. Dá vontade de levar tudo. Mas, a gente tem que ir com calma e com cautela, né? Olha que linda essa jarra. 22,99. Muito linda, né? Eu vou dar a volta ali pra mostrar pra vocês. Ó, aqui tem mais coisinhas, ó. Eu tô no barracão de São Miguel, tá? Eu vou deixar o endereço pra vocês aí embaixo. Porque vocês sempre me perguntam, né? Então, vou deixar como referência. Deixa eu mostrar outra coisa ali pra vocês. A fruteira. É que tá muito cheio, gente. Tá muito difícil de mostrar e segurar o Arthurzinho. Aqui, ó. Ó que legal. Ó. Ó essa fruteira. A fruteira de fristral de 120 reais. Da Volf, ó. 70 reais. 69,90, ó. Aí tem também dourada, tá vendo? Ai, que lindo, gente. Cada coisa linda. Olha ali, ó. Tem as pequenininhas também, ó. Suqueira é pra você. Suqueira de distal. O preço acabou de cair. De 120 reais. Maravilhosa, né? Vou mostrar pra vocês mais lá embaixo. Tem mais dessas linhas. Ó. Suqueira ali, ó. O homem tá mostrando, ó. 89,90. Vou mostrar lá embaixo pra vocês. Ó. Olha que linda essa, gente. 36 reais, ó. O kitzinho com seis. É muito barato. É da Lior, ó. Ó, gente. Tem muita taça bonita aqui, ó. Corre, amiga. Corre. Tem muita coisa legal. Olha as suqueiras, ó. 109. A grandona, 180. Aí tem aquela ali, ó. De 89, ó. Tá vendo? Viu que linda? Aí tem assim também, ó. Por 50 reais. Olha que linda a Rose Gold. Ó. Tem vários... Olha esse jogo que legal com a Jaca. Meu piso superior. 89. Tá legal pra dar de presente de casamento. Chegamos. Alguém ali já almoçou, né, Arthur? Agora o papai tá segurando ali pra mamãe almoçar. Tava aqui na casa da vovó. Aí depois eu mostro pra vocês o que eu comprei lá no barracão. Gente, tava um caos naquele lugar. Sangue de Jesus. Aí eu tô almoçando aqui. Depois eu volto almoçando pra vocês as coisas. Falando da empresa do óculos. O que que eu achei. Falando tudo pra vocês, gente. Tô morrendo de sono. Mas eu vou falar tudo pra vocês, tá bom? Ih, tá ficando bravo. Ih, tá bravo. Aqui fazemos revezamento de colo, né, mãe? É. Agora minha mãe segura pro Cleiton almoçar. E assim a banda toca, entendeu? Tem que aproveitar os braços amigos. Essa rede de apoio, literalmente. Tá com a vovó, filho. Ih, agora o papai vai comer e eu ainda tô comendo. Tá. Vai dormir, vai. Tá com o choro. Bom, pessoal, já almoçamos. Já dei um banho no Arthur. Ele tá ali, dorme, não dorme. Porque a gente vai ter uma visita de uma amiga minha. Então já deixei ele prontinho. Então deixa eu mostrar pra vocês o que que eu comprei lá no barracão. Essa compra enorme. Só que não. É... Esse aqui foi lá do Lojão do Baixinho. Que eu troquei o macacãozinho que a minha amiga deu pra ele. Na verdade ela deu um macacão de plushzinho azul. Só que não tinha mais. E aí eu peguei esse aqui de malinha. Porque como tá meio calorzinho, né? Eu escolhi essa versão. Então, infelizmente, não tinha o que ela deu. Era tão lindo, gente. Azulzinho o bebê, sabe? Mas aí, pra não ficar sem trocar pro maior, né? Porque eu peguei o M, ó. Bem maiorzinho. Peguei esse verdinho de malha. Pronto, gente. Voltei. O Arthur tava chorando. Eu larguei tudo aqui. E vão se acostumando que vai ser assim agora. Enfim, eu tava falando, né? Eu troquei o macacãozinho. Troquei por esse modelo. Porque não tinha igual que a minha amiga comprou. Então eu peguei no M. Porque aí ele usa mais tempo. Não perde tão rápido, né? Aí eu peguei também esse lencinho pequenininho da Johnson's. Que eu achei legal pra levar na bolsa, assim, menorzinho. Eu achei ele carinho, né? Ele é o preço de um lencinho do grande. Mas tá bom. É melhor praticidade, né? Aí lá no barracão. Gente, vocês viram que eu tava muito lotado. Eu cheguei lá com a intenção de filmar um monte de coisa. Mas tava muito cheio. Então tava praticamente impossível de gravar lá. Então... E de comprar, né? Porque como tinha muita gente... E com o Arthur também, eu não posso ficar abusando, né? Então como eu tenho essa mobilidade de ir lá outras vezes... Depois eu vou lá e pego mais coisas. Então o que eu peguei? Eu peguei um jogo desse de talher. Olha que coisa linda, gente. Ele tem tipo uma... Como se fosse um rendadinho preto. Deixa eu pôr aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Pra focar. Tá vendo? Ele é muito simples olhando assim. Mas tipo... Ele é muito bonito, sabe? E eu achei legal o corte da faca excepcional. Muito bom. E foi um real e pouco cada pecinha dessa. Acho que um e cinquenta. Não chegou a dois reais cada um. Aí eu peguei e fiz um joguinho de seis peças. Incluí também essa colherzinha de chá. Que é uma colher de chá com colher de sobremesa, sabe? Ela é meio... Ela é um tamanho bom. Ela não é tão pequenininha. Não é uma colher de café, nem uma colher de chá, sabe? Ela é mediana. Eu achei bem legal. Dá pra usar pras duas coisinhas. Peguei duas canecas dessa aqui. Acho que eu cheguei a mostrar pra vocês no vídeo. Que ela é uma caneca, gente. Que é descrever com giz, ó. Achei muito interessante. Muito bonita, ó. E ela é bem resistente. Aí eu peguei uma pra mim, uma pro Clayton. Essa aqui foi R$9,99 cada uma. Eu achei linda. E agora a cereja do bolo, né? Eu peguei. Foi essa bombonier da Lior. Dessa cor âmbar. Eu tenho tudo dessa coleção. Eu tenho prato de bolo. Eu tenho taça. Agora eu tenho açuqueira também. E tem uma jarra. E aí faltava só a bombonier. E aí eu aproveitei e comprei. E tava R$30,00, gente. Achei muito barato. Tinha uma versão maior também. Mas aí já tava cento e pouco. E essa aqui já satisfazia a minha necessidade. E o meu coraçãozinho. Olha, gente. Que coisa linda. Deixa eu ver se foca melhor. Tô filmando aqui na minha mãe. Que meu pai foi viajar. Geralmente eu fico aqui com ela. A gente fica caroçando aqui. Sobe, desce. E olha que linda, gente. Olha na caixinha. Tá vendo, ó? Aí depois que eu colocar ela lá perto da suqueira. Eu mostro pra vocês. Quando eu subir lá em casa. Mas agora eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Porque a minha amiga vai chegar. E a gente é amiga em comum, né? Ela é amiga da minha mãe também. A minha mãe fez um bolo com cobertura de limão. Tá vendo? Enquanto eu tava cuidando da altura. Ela fez um bolinho. Então ela vai chegar. A gente vai tomar um cafezinho. Vai conversar. E bora continuar esse vlog. Eu vou guardar essas coisinhas que eu comprei. Que não foi muita coisa. Mas já fico tão feliz. Gente, se eu compro um lápis. Eu já fico feliz. Porque eu me sinto renovada, sabe? E é isso aí. Então, deixa a minha amiga chegar. Se der almoço pra vocês. Se não der. Vocês vão me entender, né? E o Arthur tá dormindo lá no carrinho. Eu não vou futucar ele. Porque ele tá meio chatinho. Então deixa ele dormir. Deixa ele descansar, né? Tomou banho. Tá tão cheiroso. Gente, tô cheiroso. Tô cheiroso. Tô cheiroso. Eu tava lá no barracão. Gente, até estranha, né? Veio uma senhora. Falou. Dá licença. Ele tava no canguru. Ela deu um cheirinho. Ela... Ai, que ele é nem cheiroso. Ai, a Karina olhou assim brava, sabe? É difícil, né, gente? A gente não sabe com o que a gente tá lidando. Mas assim, é complicado, né? Quem sabe que o neném é complicado. Mas é isso aí. Bora continuar esse vlog. Daqui a pouquinho eu volto pra falar com vocês. Ó, gente. Eu coloquei a bomboniera aqui perto da suqueira. Só pra vocês verem como fica. Eu deixei as minhas duas suqueiras aqui em cima do meu aparador. Na verdade, ainda vou reformular aqui. Eu não sei se eu transformo isso aqui no cantinho do café. Se eu não transformo. É que eu acho essas suqueiras muito lindas pra ficarem guardadas, sabe? Eu achei que elas ficaram ideais. Aí eu coloquei, mas me falou, não tira. Ficou linda. Então, não sei. Eu ainda tô pensando. E se eu deixo aqui no cantinho do café. Se eu não deixo. Enfim, agora que eu tô voltando pra ativa. Eu tô decidindo ainda o que eu vou fazer. Mas achei que ficou bem bonitinho. Aqui é preciso ainda ver. Se vai ficar, se vai sair. Se aqui cabe uma cafeteira. Se não cabe. Enfim. É tudo com o tempo, né, gente? E vocês sabem que aqui eu sou meio... Eu mudo toda hora, né? Então, uma hora eu penso numa ideia. Daqui a pouco eu penso em outra. O importante é isso que é o bom da vida, né? Você pensar, mudar. E mudar pra melhor. Mudar pra o que te faz bem, né? Mas eu achei que ficou lindo, ó. E era o que faltava pra coleção. Mas achei que ficou excelente. E a campainha tá tocando. Deixa eu ver. Acho que a minha amiga que chegou. Voltei! Minha amiga já foi embora. Maravilhosa. Diva. Pensa uma pessoa maravilhosa, incrível. Essa amiga que veio aqui. Ela sabe quem é. Olha lá. Foi a Andressa. Né, Andressa? Te amo, nega. Ela trouxe um presente pro Arthur, gente. A pessoa quando te conhece, ela conhece, né? Ela trouxe fraldinhos. De raposinha. Olha, gente, que linda. E é grandona, ó. Tá vendo? Aí eu falei pra ela que eu vou pedir pra sogra do meu irmão fazer... Os biquinhos de crochê. Aí vem duas, assim, de raposinha. Aí vem uma bordadinha, assim. Uma raposinha aqui, ó. Ajude aí, filha. Aqui, aqui, aqui. Uma raposinha, assim, ó. Aí trouxe também um conjuntinho. Mostra aqui, filha, o conjuntinho de calor. Ele ganhou bastante roupinho de calor, assim. Olha que lindo, gente. Peraí que o meu braço tá na frente. Assim, ó. Tá vendo? A regatinha. E o shortzinho. E o shortzinho. Quando criança nasce no calor, vem roupa de calor, assim, né? Ganhou bastante roupinho de calor, graças a Deus. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o óculos da minha mãe e da Karina. Porque é uma... É um serviço novo que, assim, pra mim é novo, né? Eu não conhecia. Eu estou falando da empresa Lenscope. Acho que é Lenscope ou Lenscope. Acho que é Lenscope. É uma empresa que você faz o seu óculos todinho, completo, de qualquer tipo de grau. Seja de leitura, ou quatro graus, ou menos de quatro. Enfim, tudo pela internet. Então, eles entraram em contato comigo. A minha mãe e a Karina, que são as pessoas mais importantes, assim, que usam óculos. Porque o do Clayton, o óculos dele é recente. Então, a gente não trocou. E elas fizeram o exame de vista. A gente foi lá, fez o exame de vista. Manda a receita pra eles. Uma foto simples pela internet. Manda por e-mail. Aí, eles avaliam. Aí, você tira uma foto com um cartãozinho, assim, pra eles avaliarem a altura do óculos. E aí, você manda pra eles. E aí, você manda a sua armação pra eles, como você quer. Então, assim, como tem algumas cidades de São Paulo que eles retiram. Então, eles mandaram o entregador vir aqui, né, pegar a armação delas. A gente comprou num outro lugar do nosso gosto, tudo direitinho. Mandou pra eles a armação. E o óculos chegou, gente, perfeito essa semana. Eu vou mostrar pra vocês o carinho que veio. Pra trazer o óculos, eles mandam pelo correio, né. Então, não veio o entregador. Eles mandaram pelo correio, mandaram o rastreiozinho. E a gente foi retirar no correio. E, gente, que serviço maravilhoso. Maravilhoso. Eu não conhecia. Eu confesso pra vocês que eu fiquei morrendo de medo. Principalmente por conta do óculos da minha mãe, que é multifocal, é cheio de frescura. Uma lente especial. E eles têm a lente especial que ela tinha, que ela precisa, né, usar. Que é pra perto e pra longe no mesmo óculos. E, assim, nossa, eu fiquei super encantada. E eu vou mostrar pra vocês como que eles mandaram o óculos. Olha que legal. Ó, veio nessa caixinha aqui, ó. Nessa latinha, bem legal. Aí, veio dentro de um saquinho todo. Abre pra minha mãe, filha. Ó. Veio o negocinho pra limpar. Tem um prático bolha. É, mas aí tem um saquinho, tem um saquinho. Vê se isso aqui tá o saquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um saquinho pra guardar o óculos. Vem assim, ó. Vem no saquinho. Tá vendo, ó? Essa marca aqui, do saquinho, que acho que é tipo uma promoção que eles dão dessas caixinhas, né? Pra ver, assim, bonitinho. Mas eu vou deixar o Instagram deles aí, tudo bonitinho. Aí, veio assim, aqui dentro. Veio a latinha, assim, linda. Que pra Karina é muito legal, né? Pra eu poder guardar, tudo bonitinho. Aí, eles mandaram uma cartinha à mão, gente. Olha que bonitinho, ó. Olá, Xará. Que bom estar aqui com vocês. Esperamos que goste do resultado. E viva momentos especiais com seu novo óculos. Com carinho, Camila da Lenscope. Olha que legal. Aí, esse aqui, ó. Oi, Camila. Óculos feito com muito amor. Até a próxima, Lenscope. Olha que lindo, gente. Que carinho que eles tiveram com a gente. E esse aqui foi o modelinho da Karina, ó. A gente pegou uma armação um pouco maior, né? Porque o óculos antigo dela era bem pequenininho. A gente tava enjoado daquele estilo. E agora pegou assim. Tá bonito, filha? Muito. Eu gostei muito. Ela ficou o dia inteiro hoje pra acostumar. E aí, o que você achou? Eu gostei muito. Tá, tá legal? Tá. Minha mãe tá ali passando o robô. Deixa eu mostrar a senhora, mãe. Olha que lindo, gente. Vira geladinho, mãe. Olha que chique. O dela já é um outro tipo de lente, gente. Uma lente mais sofisticada. E eles têm também. E eu fiquei muito, 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 muito grata com isso que eles fizeram comigo. Porque quando você cuida de alguém que você ama, eu acho que é muito mais gratificante do que você fazer pra você, né? E quando eles aceitaram fazer pra minha mãe e pra Karina, pra mim foi... Nossa, foi a glória, né? E aí, quando chegou, que eu vi que realmente é bom. Nossa. Deixa eu virar pra mim. Fica mais fácil pra falar olhando pra vocês, né? E aí, quando chegou o óculos, que eu vi realmente que, assim, elas estão usando hoje. A Karina não reclamou. Tá enxergando bem. E o grau da Karina é bem fortinho. Eu não sei de cor, gente. Eu confesso que eu não sei de cor. Mas ela depende mesmo do óculos pra enxergar. Ela já usa o óculos já tem um bom tempo. Minha mãe, então, nem se fala, né? Porque ela depende do óculos, assim, totalmente pra trabalhar. Sem o óculos, ela fica... Fica como, mãe? Não fica, né? Cega. E, assim, eu fiquei muito feliz. Gostei muito do trabalho e da praticidade. Tá assim, vamos supor, você tem que fazer um óculos. Você faz tudo pela internet, gente. Tudo, tudo. Você manda a sua receita pela internet. Você tira a foto lá pra ver a altura. Você manda pela internet. Você faz o cadastro lá pra eles retirarem na sua casa pela internet. E vem pra sua casa direto, assim. É muito prático, muito prático. E, assim, a qualidade não muda de você fazer um óculos por aí fora, né? Porque, às vezes, você tem que ir lá na ótica e mandar fazer. Depois você tem que ir lá levar pra ver. Aquela coisa toda. Você fica atrelado àquelas armações que tem naquela ótica. Você não pode comprar em outra, mais barato. Porque você não pode levar lá pra fazer. Não. A Lenscope te dá essa praticidade. De você poder comprar onde você quiser a sua armação. E eles retiram. Ou você manda pelo correio também. Tudo bonitinho. Sem muita frescura. Sem muita burocracia. O rapaz veio pegar, gente. Mandando uma sacolinha, assim. Só com o número do pedidinho. Muito legal. Dá pra você parcelar no cartão também. Então, assim. Muita praticidade. Eu gostei muito. Não conheci o serviço e me apaixonei. E, se for necessário elas trocarem de óculos de novo, com certeza eu usaria tranquilamente o serviço novamente. Porque eu achei o máximo. E eu espero que vocês vão lá conhecer. Porque, assim. A gente fica com medo, né? De achar que não vai dar certo. Que isso não existe. Ah, eu vou mandar a minha armação. Paguei super caro. E vai desviar. Não, gente. Veio tudo bonitinho. Tudo muito capricho. Veio tão embalado. Que, sabe? Voltas de plástico bolha, assim. Veio intacto. E estão super aprovados. Eu vou deixar elas usarem óculos aí uma semana, duas. E aí, depois eu vou voltar pra vocês aqui no vídeo. Contar a experiência. A experiência, principalmente da minha mãe. Né? Que ela vai usar efetivamente pra trabalhar. A lente dela é mais específica. É mais especial. E a Karina vai pra escola. Pra olhar, pra ler. Vou falar. Então, eu vou ver direitinho. E eu volto pra dar a minha opinião sincera pra vocês. Se realmente valeu a pena. Se realmente é de qualidade. Se não é um produto inferior. Só de olhar, a gente vê que é uma coisa de qualidade. Mas, eu vou testar e volto falar pra vocês. E, eu acho que eu vou encerrar esse vlog. Porque eu já fiz tanta coisa. Hoje, gente. Já são quase seis horas da tarde. Né, mãe? E eu sou sassaricana aqui na minha mãe. O dia inteiro hoje. Porque, né? Vocês sabem, né, gente? O gato sai. Os ratos fazem a festa, né? Meu pai foi viajar. E a gente fica sassaricando aqui. A Karina dorme com ela. A gente não resiste, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se inscreve aqui no canal. Porque eu tô, ó. Onde eu tô agora? Eu tô carregando essa câmera comigo. Eu vi o marido da Flávia Kalina com a câmera na testa. Eu adorei a ideia dele. Eu vou fazer um sistema pra colocar a câmera na testa. Pra mostrar mais coisas pra vocês do lado de cá. Tá bom? Fiquem com Deus. Não esquece de acompanhar no Instagram. Lá eu posto tudo. Vocês sabem, né? E se inscreve aqui no canal. Deixa o like do amor. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho